Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra e hoje vou dar uma bomba pra vocês, tá? Então, eu acabei de receber aqui por e-mail um comunicado da imprensa, né? Este ano a gente cobriu o Diversão Offline, então a gente tá cadastrado como imprensa. Então a gente recebeu um comunicado de imprensa falando que não vai ter Diversão Offline no Rio este ano. E em nenhum ano. Na verdade agora só vai ter uma edição anual e essa edição será em São Paulo. Bomba! Então quem foi no evento, eu cheguei a escutar rumores disso, né? Ia ter uma reunião com a imprensa no final do evento, essa reunião acabou sendo cancelada, tá? Então surgiram alguns rumores e tal sobre isso e realmente agora a gente tem um comunicado oficial da Geek Carioca a respeito do cancelamento do Diversão Offline em Rio, tá? E aí queria falar um pouquinho com vocês sobre isso e até especular, entender pra onde que a gente tá indo, né? Então assim, pegando um pouquinho o histórico, né? O Diversão Offline é um evento que ele começou no Rio, tá? Se eu não me engano ele teve três edições no Rio e no ano passado teve a primeira edição em São Paulo, tá? Aí a edição em São Paulo foi no primeiro semestre, aí teve a edição do Rio no ano passado no segundo semestre, né? No caso, falando da minha experiência pessoal, eu fui a primeira vez no Diversão Offline no ano passado A primeira edição que eu fui foi em São Paulo, a segunda foi no Rio e esse ano eu fui novamente na edição em São Paulo E uma coisa que eu tenho a dizer é que realmente a edição de São Paulo cresceu demais, tá? E realmente esse ano, por exemplo, os ingressos se esgotaram muito rápido, né? Uma semana antes do evento já tava esgotado, né? Se eu não me engano, pra um dos dias, né? Então assim, esse ano o evento superou expectativas, né? As editoras estavam investindo alto no espaço, né? Tinha várias editoras pequenas também participando, né? A área dos designers. E ficou bem claro, por exemplo, um espaço que ano passado era pra... Era, por exemplo, de alimentação, esse ano já foi stand, não teve mais alimentação ali dentro Então foi um evento, assim, que foi crescendo, né? E tá bem claro, né? Tanto em relação a público quanto em relação a stand, que precisa crescer mais, tá? Precisa de mais espaço. E aí é justamente isso que a Geek Carioca coloca como um dos motivos, né? De fazer um evento grande por ano, tá? O que eu percebi é que o evento do Rio, ele começou a se distanciar do evento de São Paulo, né? Com destaque pra esse evento de São Paulo, tá? E aí, com isso, acabou que talvez, né? Falou, ó, a gente não vai conseguir mais alcançar, né? O que a gente conseguiu em São Paulo, aqui no Rio. Até porque, pelo menos eu vejo as editoras menores, né? Tem uma certa dificuldade de ter um investimento em participar de um evento dessa magnitude duas vezes por ano, tá? Então, talvez realmente faça sentido pro mercado ter um evento só grande por ano com diversão offline, tá? Então, e aí, assim, nesse comunicado da imprensa que a gente recebeu, né? Não cheguei a ter nem tempo, né? De olhar aí o comunicado geral que a empresa fez. Ela diz que, com isso, espera ter tempo, né? Ter fôlego pra trabalhar em outros eventos com a marca da Geek Carioca, com a marca Diversão Offline. Isso pode ser uma coisa bem interessante, porque a gente pode ter, por exemplo, Diversão Offline como um evento anual, né? Maior. E, de repente, ter aí um evento um pouco menor, talvez com um nome diferente. Já surgir aí, talvez, alguma coisa do tipo Diversão Offline Experience, sei lá, alguma coisa assim, tá? Que vão ser, de repente, eventos um pouco menores, com um perfil diferente, com uma cara diferente, que, de repente, pode não só ter no Rio, mas ter, às vezes, em outras capitais aí, pessoal pedindo aí, Rio Grande do Sul, Minas, né? Brasília, né? Pessoal querendo ter um evento desse tipo aí, um pouquinho maior, né? E aí, de repente, focando em ter um evento só anual, a Geek Carioca consegue fazer isso. Bom, queria saber de vocês o que vocês acharam desse cancelamento do Doff Rivas, estava se planejando ou não, acha que isso aí já era esperado, que o mercado já estava indo para esse lado, ou você não gostou, achou que tinha que continuar? Deixa aí a sua opinião. De qualquer forma, nós aqui dos 3Dus, falo no meu nome, mas falo também no nome do Reis do Pompers, desejamos toda sorte para a Geek Carioca, porque a gente foi no evento, curtiu demais, a gente gravou aí o podcast, não deixa aí de escutar, gravamos vários vídeos, então foi uma experiência incrível e a gente curte muito o trabalho deles e quer muito que tenham muito sucesso, certo? Nesse novo modelo, nesse novo formato que eles estão buscando. Certo? Um abração a todos, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Um beijo.